E hoje eu trouxe aqui pra vocês uma mágica muito especial, que é uma mágica que me fez pensar em ser mágico profissional lá no comecinho, lá quando eu comecei a comprar meus DVDs, meus livros, era videocassete, não era nem DVD, mas espero que vocês gostem depois da vinheta. Fala bruxos, eu sou o Luzio Ferreira, eu sou especialista em mágica close-up, mágico já há mais de 11 anos, já fiz mais de mil shows aí pelo Brasil, já viajei o Brasil e o mundo pra aprender o melhor da mágica pra você. Dentre essas mil apresentações, eu já fiz várias performances pra celebridades, aí tá Inemar, Ana Hickman, Thiago Leifert, KLD, Latino, e aí, entre muitos outros, a lista é grande, e até por conta disso eu fiquei conhecido como ilusionista das celebridades. E hoje eu trouxe aqui pra você, como eu te falei, uma mágica muito especial, espero que vocês gostem. E antes, antes de acontecer a mágica, se você não é inscrito no canal, ó, se inscreve no canal aí, pra você receber todas as mágicas aí, tudo que acontece no canal de primeira mão, tenho certeza que você vai gostar. Vem pra cá, vem pra cá, olha só, vou pegar aqui assim, ó, tem um baralho, misturar ele um pouquinho. Eu vou abrir aqui assim, e o que acontece? Vou pedir pra pessoa que está atrás da câmera apontar uma carta aqui, ó, em qualquer lugar. Essa? Quer trocar? Perfeito. Bom, ela balançou a cabeça, então quer dizer que não. O que acontece? Antes de tudo acontecer, eu tinha aqui uma previsão. É bem uma previsão. É que são, na verdade, são quatro previsões, são quatro cartas. Quatro cartas por quê? Essas cartas vão me falar as informações da carta escolhida. Só que aqui é uma previsão um pouco estranha, porque ela é uma previsão branca, né? Então eu tenho aqui assim, ó, você pode ver. Não, mas antes de acontecer a previsão, eu vou mostrar aqui, ó, que carta que você... Dez de copas, olha só. Dez de copas, uma carta... Aperta boa, uma carta boa. Vou pegar aqui assim. Então eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro cartas brancas. E o que que, não é bem uma previsão, na verdade, o que que vai acontecer? Eu vou passar aqui, eu vou pegar a tinta dessa carta aqui, tinta, e eu vou pegar e passar pras cartas aqui, ó. Certo? É, acho que não deu muito certo, não. Ah, já sei, já sei. Tem que fazer assim, ó. Isso. Aí acontece aqui abaixo. Primeiro, deixa eu fazer, ó. Segundo. Terceiro é interessante, é só fazer assim, ó. E aí, interessante, a última. Tem aqui, ó, você pode ver. Uma, duas, três impressas e só uma. Branca, a gente vai assim, ó. E aí, a mágica acontece. Interessante que aqui, ó, agora eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, dez. Dez, né? Então eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, dez. Aqui as quatro. E os quatro. Dez. Interessante que, de todas as cartas aqui, você escolheu exatamente essa. Você podia ter escolhido qualquer carta. Você podia ter apontado essa, talvez, ou essa. Mas o mais legal é que tinha que ser essa. Porque todas as cartas são totalmente. Se você gostou dessa mágica, gostou do vídeo, comenta aí. Quero saber o que é a sua opinião. Quero saber que mágica você quer que eu traga aqui pra você. Então, por exemplo, se você quer uma mágica de moeda, de fogo, fala nos comentários pra eu saber o que você gosta pra trazer exatamente um vídeo especificamente pra você. Legal? Só lembrando essa mágica, gente. É do Helder Grimarães. É um grande mágico português. É campeão de FISME aí. Aos 23 anos, se não me engano. É um grande... Esse cara que me inspirou a fazer tudo que eu faço. Se você não conhece, vai lá conhecer. Se você é mágico, né? Vai lá conhecer. Se você também não é mágico, vai lá conhecer. Que eu acho que vale a pena você assistir os vídeos dele. É o Helder Grimarães. Vou deixar bem escrito aqui embaixo. É uma grande inspiração pra mim. Acho interessante você saber. Pra saber um pouquinho de como... Da onde saiu essa coisa de manipular carta, mágicas com baralho, assim como o projeto. Legal? Então eu espero que tenha gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.